Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio em público. Botijão de gás de 13 quilos pode chegar a custar até 100 reais. Inep mostra uma redução nos números de matrículas nas universidades brasileiras. Campanha Nacional quer incentivar a circulação de moedas. O Centro Histórico de Belém tem cerca de 1.700 arquiteturas que são tombadas como patrimônio histórico. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a asma. Hoje é quinta-feira, 16 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de assédio. Uma pesquisa divulgada pela Organização Internacional de Combate à Pobreza mostra que 86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio em público, em suas cidades. O levantamento mostra que o assédio em espaços públicos é um problema global, já que na Tailândia também 86% das mulheres entrevistadas, 79% na Índia e 75% na Inglaterra já vivenciaram o mesmo problema. Em Belém, a delegacia especializada no atendimento à mulher não registrou ocorrências neste ano. No Brasil, a região centro-oeste é onde as mulheres mais sofreram assédio nas ruas, com 92% de incidência do problema. Em seguida, veio o norte com 88%, nordeste e sudeste com 86% e sul com 85%. A notícia mais recente sobre os assédios aconteceu em São Paulo. O caso que ocorreu em São Paulo não foi considerado estupro pela autoridade policial porque não houve a violência física, não houve a força contra a vítima. A vítima até narrou que ela nem percebeu o que estava acontecendo, ela só veio perceber depois que ela tomou o susto com a ejaculação do agressor. Então, aquela autoridade policial achou melhor enquadrar na importunação ofensiva ao pudor, que não é considerado crime, e sim contravenção penal. A pena é menor. É necessário analisar a conduta do cidadão para ver se vai ser enquadrado em crime ou contravenção. Na capital paraense, a delegacia especializada no atendimento à mulher não registrou ocorrências de assédio nos últimos dois anos. Esse ano, nem ano passado, nós não tivemos registro desses casos aqui em Belém. Não quer dizer que não tenham ocorrido. Pode ter ocorrido, mas a vítima ficou envergonhada de denunciar. É importante, não só para uma estatística, mas também para um estudo, para saber como é, o que está acontecendo aqui em Belém. Mas o fato de não ter registro não significa que não aconteça. Rose viveu uma situação complicada no transporte coletivo. Uma situação constrangedora. Eu estava levando meu filho ao médico, né, e eu fui dar de mamar ele. E um cidadão sentou do meu lado, no caso, e não parava de olhar para o meu seio. Aquilo me incomodou, claro, eu consegui esconder. Mas mesmo assim, aquela pessoa continuava olhando, meu filho continuou chorando. Então eu, no caso, escondi e parei de dar de mamar, porque eu me senti mal. Eu não podia gritar, não podia chamar ajuda, porque não tinha ninguém ali para me ajudar, no caso. Eu procurei realmente um posto da polícia. E eu fui lá e pedi ajuda para eles. Desci do ônibus, no caso, e procurei ajuda para eles, porque eu sozinha não podia. E eles me orientaram para o que fazer. Luene não passou por nenhuma situação desse tipo. Mas uma amiga precisou até de atendimento psicológico. Perencialmente, nunca prevenciei nenhuma. Eu tive relatos de amigas que já passaram por muitas situações constrangedoras. De olhares maliciosos, de mãos indesejadas, onde ela mexeu muito com o psicológico dela. E ela teve que procurar ajuda a decorrência disso. Para a delegada Janice Aguiar, cada caso precisa ser analisado individualmente. E as pessoas precisam entender o que é ou não um crime. Se a conduta houver toque na parte íntima da vítima, sim, pode ser considerado estupro. E se houver violência, com certeza. Vai depender tudo do que o cidadão fez com relação à vítima. O recadastramento biométrico dos eleitores de Belém começou em 16 de novembro de 2016 e apenas 49% do eleitorado, cerca de 523 mil eleitores, fizeram o procedimento. E ainda faltam 520 mil. E o prazo termina no dia 23 de março de 2018. O Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza o recadastramento em nove postos fixos para atendimento, distribuídos pelo centro da capital e nos distritos de Mosqueiro e Coraci. Nos postos, o procedimento é feito somente por meio de sistema de agendamento disponível no site do TRE Pará, www.tre-pa.jus.br No Pará, um botijão de gás de 13 quilos pode chegar a custar até 100 reais. O Estado é o segundo do Brasil com o valor mais elevado, ficando atrás somente de Mato Grosso. É o que mostra o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 a 11 deste mês e mostrou que em municípios paraenses como Altamira, o gás pode chegar a até 100 reais. Os reajustes constantes estão ligados a uma nova política de preços adotada pela Petrobras, com mudança de valor mensal, tanto no valor do gás de cozinha quanto nos combustíveis. Entre os meses de janeiro a setembro de 2017, o reajuste nas refinarias foi de 4,44 reais. Quando o produto é repassado aos distribuidores e revendedores, esse valor ainda é acrescido de insumos, que por fim aumentam o valor repassado ao consumidor final. Estima-se que no Brasil existam aproximadamente 20 milhões de asmáticos. A asma é uma causa importante de faltas escolares e no trabalho. Segundo informações contidas no Banco de Dados do Sistema Único de Saúde, no Brasil, em média, acontecem 350 mil internações anualmente. E para falar sobre a doença, Larissa Cristina conversa com a pneumologista Marília Pinheiro. Não é isso? É isso mesmo, Marcos. No mundo, existem mais de 300 milhões de pessoas asmáticas. E cerca de 250 mil pessoas morrem por causa da asma em todo o mundo. Aqui no Brasil, são 20 milhões de asmáticos. E para falar um pouco mais sobre essa doença, suas causas, suas consequências, eu estou aqui com a doutora Marília Pinheiro. Ela é pneumologista, professora universitária e também membro da Sociedade Paraense de Pneumologia. Doutora, para a gente entender um pouco, o que é a asma? A asma é uma doença inflamatória crônica que acontece dentro dos brânquios. Os brânquios, para vocês entenderem, são os canos que levam o ar para dentro do pulmão. E essa doença, ela se caracteriza por inflamação exatamente nesses tubos. Então, vai ficar muito difícil para a pessoa respirar, porque os tubos vão ficar apertados, vão ficar constritos. E ela acontece normalmente em crises. Então, a pessoa tem períodos que ela fica totalmente assintomática. Se ela entrar em contato com o alergênio, com o que desencadeia a crise, ela vai ter o bronquiosparme, vai ter muita falta de ar. A gente tem essas imagens da diferença. A senhora podia explicar como é que acontece? Qual é a diferença do bronquio normal para o asmático? No primeiro quadradinho ali, a gente vê um bronquio normal. Prestem atenção no diâmetro, na passagem do ar, como é normal. Na direita, a gente já vai ter um bronquio que está bem estreitado. Ele tem um edema na parede, a parede dele, a espessura da parede está bem grossa. E notem que aquele amarelinho é secreção. Então, ele acaba tendo uma hipersecreção também. E isso dificulta muito. Imagina, compara a passagem do ar na esquerda com a direita. Isso não está acontecendo só em um bronco. Está acontecendo em todos os broncos, nos dois pulmões dele. Por isso que a dificuldade de respirar é muito grande. E, doutora, por que isso acontece? Quais são as causas da asma? As causas são multivariadas. Na verdade, a pessoa está associada à genética. Ela nasce com o gene. Já existem alguns genes estudados para isso. Mas existe a determinação ambiental também e os fatores individuais de cada pessoa. Fazendo com que o indivíduo tenha uma propensão, o que a gente chama de hiperreatividade bronquica. Todo ser humano tem aí a reatividade bronquica. Todo ser humano em contato com determinadas substâncias a um nível X, ele vai entrar em bronquospágio. Só que o asmático, ele é hiperreativo. Ao menor contato, por exemplo, ele chega numa sala que está com o mofo, ele pode desencadear a crise simplesmente porque ele está inalando aquelas substâncias que estão no ar. Cheiros fortes, produto de limpeza, gasolina, enfim, qualquer cheiro ele pode desencadear também as crises. Doutora, a senhora falou sobre esses fatores ambientais e também fatores pessoais. Existem, então, regiões que são mais propícias para terem asmáticos? Regiões no Brasil e no mundo que tenham poluição ambiental maior, as crises costumam ser até mais graves. Belém, em relação, por exemplo, a São Paulo, ela não é tão poluída quanto São Paulo, mas em compensação a nossa umidade aqui se aproxima de 100%. Então, favorece a proliferação de fungo, de ácaros, o que acaba desencadeando também mais crises. Em relação aos fatores pessoais que você falou também? Fatores pessoais é se o indivíduo fuma, se o indivíduo é obeso. Hoje em dia a gente já sabe que a obesidade está extremamente relacionada com a inflamação e a asma é uma doença inflamatória. Então, o obeso tem uma tendência maior a ser asmático, mesmo que não tenha essa tendência genética. Para a gente entender, a asma pode aparecer em qualquer idade? E uma pessoa que é asmática desde criança, isso vai se manter ao longo da vida? Normalmente, o que a gente observa é a asma em crianças e adultos jovens. O fato da pessoa estar assintomática em determinado momento da sua vida não significa dizer que a doença foi embora. Na verdade, a doença nunca vai embora. A inflamação, ela sempre está presente. Então, se você fizer uma biópsia na mucosa do bronco daquela pessoa, mesmo que ela acha que ela está sem a doença, você vai ver que tem sinais de inflamação. Então, a gente costuma dizer que uma vez asmático, a pessoa vai ser asmático até morrer. Não necessariamente ela vai ter sintoma da asma a vida inteira. O mais comum é ter na infância e voltar a ter na idade adulta. Essa é a história natural. Doutora, e quais são esses primeiros sintomas? Como que uma pessoa pode diferenciar, sei lá, uma falta de ar de uma asma mesmo? Normalmente, a asma se caracteriza pelas crises com muita dispineia, que é a falta de ar. O peito chia, apita, assovia. Tosse com espectoração, o catarro normalmente é branco, amarelado. E, normalmente, ela tem esses sintomas à noite ou então de manhã quando acorda. À noite propicia todos os processos inflamatórios. Então, é por isso que a garganta dói mais à noite, o dente dói mais à noite, a unha encravada. Porque todos os nossos pró-inflamatórios estão altos e os nossos anti-inflamatórios naturais estão baixos. Dentre eles, o principal é o cortisol, que diminui à noite. Então, por isso que a pessoa tem mais sintomas, principalmente à noite ou então de manhã quando ela acorda. E como é que é feito esse diagnóstico? É um diagnóstico clínico, precisa de exames? O diagnóstico, ele é basicamente clínico. Você vai ver, vai juntar esses fatores todos que eu te falei. Normalmente, tem história familiar de asma. A pessoa, ela tem outros sintomas, outros sinais, outras doenças alérgicas. E a evolução sem crise com esses sintomas que eu acabei de explicar. Mas é importante que a gente complemente esse diagnóstico com exames complementares. A gente solicita, normalmente, a radiografia de tórax, que não dá o diagnóstico de asma. A radiografia é para a gente excluir outras doenças. E é fundamental fazer também a prova de função pulmonar, que é a espirometria. Através dela, a gente pode confirmar o diagnóstico, ver o grau. É interessante. Doutora, e a gente falou várias vezes sobre a palavra crise, né? O que é uma crise asmática? O que desencadeia uma crise asmática? O indivíduo, ele é asmático, ele pode estar completamente controlado usando a sua medicação. Uma das causas de crise, a sua medicação acaba. Ou então, ele está fazendo de maneira errada. Ou ele se expõe a um desencadeante, que pode ser tanto inalatório, o alérgeno respirado, pode ser alérgeno alimentar. Ele pode comer um chocolate, uma castanha e isso desencadear. Pode ser através de remédio. Existem remédios que desencadeiam as crises, como o AS, que é a aspirina, né? Ou ele pode ter também uma questão aí emocional. Se ele tiver sobre forte pressão, tensão mesmo, ansioso, ele pode desencadear a crise. Outra questão. Toda pessoa asmática, ela tem que usar aquela bombinha? Para quem que a bombinha é recomendada? O tratamento de manutenção, o carro-chefe no tratamento de manutenção da asma, são os corticóides inalatórios. E inalatório é feito através das bombinhas. Nem toda bombinha é corticóide inalatório. A bombinha, na verdade, é apenas o dispositivo. Eu tenho várias drogas ali, eu tenho broncodilatadores, eu tenho associação de broncodilatadores com corticóide inalatório, eu tenho só corticóide inalatório, enfim. Mas o que é recomendado para todo paciente asmático? Que ele faça o tratamento de manutenção. E deve ser feito à base de bombinhas. É muito melhor, eu tenho muito menos efeito colateral, se eu utilizar uma medicação que vai direto para o meu pulmão, do que eu tomar um comprimido, por exemplo, um xarope, que ainda vai ter toda a absorção no tubo digestivo. Doutora, e existe cura para a asma? A pessoa é curada ou essa doença é apenas controlada? Eu costumo dizer que a asma é que nem hipertensão e diabetes. São doenças crônicas e que você tem total controle se você seguir dieta, se você fizer os tratamentos recomendados. Então a asma é a mesma coisa. Se você fizer o tratamento recomendado pelo seu médico, que você vai ficar sem sintomas. Mas a doença não tem cura. A asma não é como uma pneumonia, como uma tuberculose, que você faz o tratamento naquele período e você está curado. A asma necessita o tratamento de manutenção a longo prazo. O tratamento é somente o corticoide ou está aliado a outras coisas, tipo atividade física, alimentação? É fundamental você fazer o controle ambiental. Então não adianta o paciente usar a medicação correta todo dia, se ele mora numa casa que tem parede com infiltração, com mofo, se ele fuma, é importante parar de fumar. É importante também cuidar todo com a limpeza, principalmente do quarto dele. O quarto da gente é o local onde você vai passar de sete a oito horas dormindo à noite. Então é o lugar da casa que você se expõe mais. Então tem que ter o menos possível de imobília, ser um quarto clean, que a gente chama, bem arejado. Pegar sol, não deve ter tapete, carpete, as cortinas devem ser lavadas de 15 em 15 dias. Toda semana limpar a palheta do ventilador, o ar-condicionado, toda semana também limpar, tirar o filtro e de seis em seis meses fazer aquela manutenção de retirar o aparelho da parede. Então são esses cuidados importantíssimos que a pessoa tem que ter. Atividade física, durante muito tempo se recomendou que o paciente fizesse natação. Mas hoje em dia já se sabe que não é obrigatório fazer natação. Ele tem que fazer uma atividade física que ele goste, que seja prazeroso para ele e que ele faça de maneira regular. Quando eu faço atividade física, eu estou combatendo o sedentarismo, eu estou combatendo a obesidade e além de treinar a musculatura respiratória. Então por isso que é fundamental o asmático ter esses cuidados. Fazer medicação, controle ambiental, atividade física e perder peso. Se o paciente asmático é obeso, a gente sabe que a obesidade está relacionada com a inflamação. E a asma é uma doença inflamatória, então vai perder, vai piorar muito na verdade com o fato de ele ser obeso. Perfeito, doutora. Muito obrigada por conversar conosco. Obrigada pelos esclarecimentos. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias, mandando sugestões de temas, dúvidas e questões através do nosso WhatsApp. Marcos, eu volto com você. E agora vamos falar de educação superior. Um levantamento divulgado no mês passado pelo Inep mostra uma redução nos números de matrículas nas universidades brasileiras. A crise econômica pode ter contribuição para essa estatística. De acordo com a pesquisa, pela primeira vez em 25 anos, os números de alunos na rede particular de ensino superior caíram no Brasil. Somente no ano passado, as instituições privadas, que respondem por mais de 75% das matrículas, tinham mais de 6 milhões de matriculados. Uma queda de 16,5 mil estudantes na comparação com o ano de 2015. Essa redução, de acordo com o Inep, pode ser atribuída à crise econômica, que provocou cortes de verbas para os créditos estudantis como fiéis. Em relação ao ingresso de alunos, o levantamento mostra a redução nas matrículas em instituições públicas e aumento nas instituições privadas. Só para se ter uma ideia, em 2016, mais de 3 milhões ingressaram em cursos superiores. Destes, apenas 17,7% nas instituições públicas, enquanto 80% foram para as instituições privadas. Também caiu, pelo segundo ano consecutivo, o total de novos alunos em cursos presenciais. Em 2016, ingressaram mais de 2 milhões de alunos, 4% a menos do que no ano de 2015. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, ouviu universidades, centros universitários ou faculdades, instituições federais e centros federais de tecnologia. E ainda falando sobre ensino superior, o período de solicitação de inscrição para o processo seletivo 2018 da Universidade do Estado do Pará encerra hoje. Os candidatos devem se inscrever pelo site da UEPA. O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00 deve ser feito até amanhã. Durante a inscrição, o candidato deverá preencher o cadastro com os dados pessoais e com informações relativas ao PROCEL. Ao final, será emitido um número de protocolo da operação. Este ano, todas as vagas dos 26 cursos de graduação serão disputadas no PROCEL, já que em 2016 foi a última edição do PRIZE. Processo seletivo seriado. Serão 3.700 vagas distribuídas nos 16 municípios onde a UEPA está presente. E para concorrer às vagas, os candidatos devem se inscrever no PROCEL, além de ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2017. A comunidade de Santana do Aurá, em Ananindeua, receberá neste sábado a São Pai Presente. A iniciativa para reconhecer a paternidade é realizada pelo Tribunal de Justiça do Pará. A repórter Mayra Leal tem mais informações. Marcos, o serviço é destinado àquelas pessoas que não possuem o nome paterno na sua documentação. No local, também estará sendo realizado o cadastro para a realização do exame de DNA, justamente com esse propósito de reconhecimento da paternidade. A ação ocorre neste sábado pela manhã. Mas é importante ressaltar que esse atendimento é oferecido diariamente na Casa da Justiça e Cidadania, que fica no bairro Batista Campos. Os interessados em saber mais a respeito ou esclarecer dúvidas podem entrar em contato pelo telefone 3131-1600. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E vamos falar de manifestação. Em Marituba, moradores realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira. A BR-316, no quilômetro 10, ficou totalmente interditada. Os moradores reivindicam a instalação de semáforo no local. E a Polícia Rodoviária Federal estava também no local, tentando realizar a liberação da via. E, de acordo com os manifestantes, o local não tem sinalização e muitos acabam se arriscando ao atravessar. Muitos são comerciantes e trabalhadores na própria via como ambulantes. O protesto seguiu de forma pacífica e a via foi liberada por volta das 10h30 da manhã. O consumidor está pagando mais caro pela manteiga. Nos últimos 12 meses, o produto teve reajuste acumulado de quase 21% de acordo com pesquisa do Diese Pará. Seja em mecearias, padarias ou supermercados, quem comprou manteiga nos últimos meses pagou bem mais caro. O aumento foi de 21%. Agora, se considerar o reajuste em 2017, a pesquisa do Diese mostra que nos 10 primeiros meses deste ano, a alta acumulada foi de quase 13%. A pesquisa também revelou que o quilo da manteiga fechou o ano passado, sendo consumido em média a R$ 34,79. No início deste ano, foi encontrado a R$ 35,19. Já no mês passado, no mês de outubro, com nova alta, ele chegou a ser comercializado a R$ 39,27. O Diese também afirma que a tendência é aumentar cada vez mais. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição o encerramento da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Campanha nacional que é incentivar a circulação de moedas. E o Centro Histórico de Belém tem cerca de 1.700 arquiteturas que são tombadas como patrimônio histórico. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Até ontem, a Arquidiocese de Belém se reuniu em Assembleia Pastoral. A ideia é traçar caminhos para os trabalhos nos próximos anos. O último momento da Assembleia foi de decisão e deliberação. Os grupos formados puderam expor as propostas discutidas ao longo de toda a Assembleia. Em torno de seis eixos. Formação, comunicação, espiritualidade, missionaridade, pastoral de conjunto e caridade e serviço. Nem todas as paróquias podem ter os encontros de preparação para o matrimônio bem montados. Então algumas paróquias podem oferecer e prestar o serviço, mas isso já acontece a outras paróquias. Após a discussão, várias frentes da igreja votaram as propostas e chegaram a um documento final. Um plano pastoral para o bienio 2018-2019. Essas proposições são como a centralidade de tudo aquilo que se refere àqueles seis pontos principais, que é a formação, a missionariedade, a comunhão, a pastoral de conjunto, a comunicação, a espiritualidade, que são os aspectos fundamentais que nós chamamos de eixos. E ao redor desses eixos agora entra a praticidade, ou seja, as ações que serão frutos daquilo que a própria Comissão de Pastoral da Arquidiocese vai esquematizar e vai executar depois, será levado isso então para as comunidades, para as paróquias. Realizada ao longo de uma semana, a Assembleia teve o objetivo de refletir sobre os erros e acertos da igreja e também se preparar para os desafios futuros. Toda discussão realizada aqui teve como base o tema evangelizar, graça, vocação e identidade da igreja. Dentro da Assembleia se realizou aquilo que nós sonhamos que é o rosto de uma igreja de comunhão, de participação, que envolve as pessoas e as pessoas sentem a alegria de participar. Eu creio que isso está muito presente nas pessoas que estão aqui representando uma quantidade enorme de outras pessoas, milhares e milhares de católicos da nossa Arquidiocese que estão aqui neste lugar, uma representação mínima, mas ao mesmo tempo máxima, plena da igreja. Isso é fantástico, eu diria, né? É uma realidade da igreja aqui que nós estamos sentindo. Nós resolvemos algumas decisões que com certeza foram muito gratificantes a todas as pessoas que estão participando. Decidimos e todas as propostas foram unânimes, graças a Deus, né? Porque tudo com certeza veio através do Espírito Santo tocar nos nossos corações para que fossem aceitos todas as propostas. A Assembleia chegou ao fim com a celebração da Santa Missa, um momento duplamente solene, que também marcou o lançamento do ano do laicato e do sínodo em comemoração aos 300 anos da Diocese de Belém. Depois haverá o sínodo da Arquidiocese de Belém por ocasião dos 300 anos da criação da Diocese de Belém. A partir daquele momento a gente vai retomar, vai renovar então as ideias. É assim que a igreja se expressa. Se nós fôssemos reunir toda a nossa igreja, em torno de 2 milhões e meio de habitantes, podemos pensar em pelo menos 60% de católicos, nós teríamos uma multidão reunida. Mas mesmo quando estamos em torno de 140 pessoas que passamos essa última sessão da Assembleia reunidos, aqui está presente o Senhor. No próximo dia 25 é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Por isso, o Emopa preparou uma programação especial para homenagear aqueles que praticam este gesto de amor ao próximo. A Semana do Doador começa neste sábado, dia 18, e quem traz mais informações é a repórter Mayra Leal. Marcos, a Semana do Doador é um momento de entretenimento, de gratidão aos voluntários e principalmente de sensibilização sobre a doação de sangue. A programação já começa neste sábado, com o passeio ciclístico pedalando pela vida. No domingo, dia 19, haverá o dia D de promoção à doação de sangue, que será na Praça da República. Durante a semana, a programação continua com ações de conscientização nas instituições e também capacitação de agentes de saúde. A programação chega ao fim no dia 25, com a comemoração do Dia do Doador. Haverá atrações artísticas e oferta de serviços diversos nas sedes do Emopa. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E você acompanha agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Redenção, o sudeste paraense, o tempo permanece estável com o céu nublado e pancadas de chuvas no período da tarde. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. Já em Curutapera, no Maranhão, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens. Essa temperatura se mantém firme até o final do dia. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 30 graus. E em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a previsão será de céu encoberto, podendo ocorrer chuvas a qualquer hora do dia. Os termômetros variam entre 24 e 30 graus. Belém é a capital brasileira que mais registrou aumento no índice de furtos de veículos. A informação é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e foi levantada entre os anos de 2015 e 2016. Estacionar nas ruas de Belém tem ficado cada vez mais perigoso. Em 2015 foram registrados 618 furtos de carros. Número que em 2016 saltou para 990 a cada 100 mil veículos em circulação. Um aumento de mais de 54% no número de casos. E não é só a capital que preocupa. Os números da Segurança Pública mostram que em todo o Pará houve aumento no número de casos. Em 2015 foram 5.643 veículos roubados. Em 2016 esse número aumentou para 6.618. O número de veículos furtados também cresceu. Passou de 2.718 em 2015 para 3.709 no ano posterior. No ranking das capitais, depois de Belém, aparecem as cidades de Recife, Manaus, João Pessoa e Macapá. O Banco Central lançou em agosto uma campanha nacional para incentivar a circulação de moedas. Um vídeo vinculado nas mídias sociais vai mostrar à população a importância de retirar moedas de cofrínios, gavetas e cinzeiros, por exemplo, para aumentar a oferta e facilitar o troco e reduzir também o gasto público. De acordo com o Banco Central, o custo de suprimento de moedas alcançou cerca de 243 milhões de reais no ano passado. Se foram consideradas quase 25 bilhões de moedas de real emitidas desde 1994, chega-se ao número estimado de 8,7 bilhões de moedas entesouradas, o que corresponde a aproximadamente 1,4 bilhão de reais. No ano passado, foram postas em circulação 761 milhões de unidades de novas moedas, 11% acima do total disponibilizado em 2015. Neste ano, até 31 de julho, já foram postas em circulação 434 milhões de novas moedas. Muitas pessoas têm o hábito de guardar as moedinhas. É o caso de Simone. Desde a infância, sempre poupou dinheiro. Um hábito que se enraizou quando começou a trabalhar nos interiores, onde não havia lugar para cartões e bancos. No interior, tudo que você compra ou é com dinheiro ou é com boleto bancário. Quando eu comecei na Transamazônica, você imagina, na Transamazônica não tinha lugar nenhum que aceitasse cartão de crédito, nem cartão de débito. E a gente tinha que ir de Anapur até Altamira para receber o nosso dinheiro, que nós recebíamos pelo Banco do Brasil. Então, nós ainda tínhamos que pegar um transporte, porque ia de Anapur até Altamira para receber o nosso dinheiro. E isso ainda era mais um motivo, porque tinha que guardar. Se precisasse comprar alguma coisa, tinha que comprar em dinheiro. Depois que eu fui, passei lá quase quatro anos, três anos e meio, depois eu comecei a ganhar a confiança dos lojistas, e aí tirei os boletos bancários e ia pagando. Mas no início, era só com dinheiro. O dinheiro economizado nos Calfrinhos já rendeu aquisições, descontos e até viagens. Essa facilidade me rendeu um bom dinheiro, fez com que eu fizesse compras de Natal, de presentes de Natal, fez com que eu fizesse uma viagem quando eu tinha folga, fez com que eu... Uma situação inusitada, que eu tive um desconto no momento, numa loja, quando eu fui comprar uma máquina de fotografia, eu fui comprar, cheguei lá, não deu tempo de trocar as moedas, eu cheguei lá com um monte de moedas, quase 300 reais em moedas, e a moça falou para mim que eu ia ter um desconto de 20%. Eu perguntei por quê. Ela disse que eu teria esse desconto por causa que eu estava pagando em moedas. E como era próximo do final do ano, e eu ia precisar de troco, eu estava sendo útil para a empresa. Mas Simone é um caso à parte. começou a guardar dinheiro nos cofres para suprir os gastos do interior, e hoje evita os bancos por uma questão de locomoção. O fato de eu não guardar no banco é porque eu tive um... Em um dos interiores que eu trabalhei, eu tive um acidente de moto. Depois de seis meses eu tive uma queda bem desastrosa. Essa queda e o acidente me deixou limitada. Eu andei quase três anos de bengala. Então, toda vez que eu saía para algum lugar, eu teria que ir com alguém, sempre dependente, coisa que eu nunca fui. Sempre fui muito independente. E aí eu me sentia envergonhada de ficar pedindo vai sair comigo e tudo. E aí, com isso, eu comecei a guardar dentro de casa as moedas, às vezes até dinheiro também. O Centro Histórico de Belém tem cerca de 7 mil unidades imobiliárias. E desse total, 1.700 são tombadas como patrimônio histórico. Contudo, a maioria dos casarões está em situação de abandono. Belém tem muitas histórias para contar a partir de suas construções. Muito da religiosidade das construções sociais e culturais estão alicerçadas nos casarões antigos. Então, você passeando pelo nosso Centro Histórico, você pode vislumbrar ali exemplares da arquitetura colonial, do neoclássico, do ecletismo, principalmente do ecletismo, porque coincidiu com o nosso ciclo da borracha. E hoje nós detemos um acervo considerado o maior de toda a América Latina, desse tipo de arquitetura. E também registramos o pronto moderno, através da arquitetura modernista, do art deco, o neocolonial e o chalé urbano. Tudo isso está muito bem representado dentro do nosso Centro Histórico. Para manter essa memória erguida, algumas ações são desenvolvidas pelo município, responsável pela maior parte dos patrimônios históricos de Belém. A Fonbel prevê um incentivo à preservação através da renúncia fiscal. O proprietário ou inquilino pode solicitar a isenção do seu IPTU. Isso é uma forma de a gente contribuir para a conservação e manutenção desses imóveis. Isso agora precisa ser renovado a cada ano para a gente ter a garantia no momento da vistoria para ver se, de fato, o proprietário está mantendo em bom estado o seu imóvel. E ele é premiado com isso. Cerca de 25% dos prédios históricos de Belém estão com suas construções em estado precário de conservação. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem muitos casos de má-fé. O proprietário abandona o imóvel. Além do mais, ele até, por conta própria, ele desteia o imóvel com a intenção de que as intempéries acelerem esse processo de deterioração para que o imóvel venha abaixo, para eles poderem usufruir melhor do terreno. Mas porque eles não conhecem a legislação. A legislação impede isso. Se houver, ocasionalmente, um desmoronamento, um desabamento, provocado ou não, o proprietário é obrigado a reconstruir a volumetria perdida daquele imóvel. Então, não adianta ele especular com o terreno. E, além do mais, a nossa lei prevê penalidades. Entre elas, a multa. E é uma multa relativamente pesada, que varia de 30% até 100% do valor venal do imóvel. Para diminuir o abandono, instituições de conservação buscam alternativas. Uma delas é o diálogo com os proprietários. Os proprietários, eles alegam indisponibilidade financeira de recuperação. E a gente tem recorrido, a gente está, inclusive, hoje no aguardo, o IFAM, ele está trabalhando, junto com a Caixa Econômica Federal, de disponibilizar um financiamento para a recuperação desses imóveis, considerados de interesse à preservação. Isso, como foi nos moldes do programa Monumenta, isso ocorreu. Inclusive, isso é juros zero. É uma forma de incentivar a recuperação de cada um desses imóveis. Infelizmente, isso ainda não está disponibilizado, porque ainda falta um acerto definitivo entre o IFAM e a Caixa Econômica Federal. Então, estamos nessa expectativa de isso ser disponibilizado para a gente poder oferecer ao proprietário desse imóvel mais essa ajuda. Agora, fora isso, a gente tem recebido gente nessa situação que a gente, sabendo da dificuldade financeira, a gente procura até incentivar a venda. Há alguém que se interesse em recuperar. Teve alguns casos dessa natureza. A gente tem uma equipe de técnicos especialistas em restauração que a gente disponibiliza gratuitamente para quem se interessar em adquirir um imóvel de valor histórico, como muitos que estão no nosso centro histórico. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.